Chuvas fortes no norte do estado, o Piauí no mapa de alertas de chuvas fortes. Isso tem chamado a atenção das autoridades, mas também da população. Precisa se proteger, precisa se precaver. Embarras, um temporal causou destruição e alagamento. Eu vou ao vivo. Gorete Santos traz os detalhes no Jornal do Piauí. Mais uma vez, boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joessa. A você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Muita chuva e muito vento também lá em Barras. Acabou trazendo muito transtorno, viu? A gente tem imagens que foram feitas ontem lá na cidade por moradores. Acabaram viralizando essas imagens nas redes sociais. Do alagamento em várias ruas e também estabelecimentos. Tem imagens de um posto de combustíveis, inclusive, onde a água entrou no restaurante. As rajadas de vento acabaram provocando, inclusive, danificando parte do teto desse posto de combustíveis. Há também uma quadra de esportes que foi danificada pela forte chuva. Os fortes ventos também lá em Barras na noite de ontem. O alambrado ficou danificado. Muitas ruas alagadas, a população assustada. Ventos realmente muito fortes. A gente tem também mais informações com Francisco Sampaio. Ele é coordenador de um grupo de apoio voluntário lá no município, que prestou atendimento à população, ajudando a defesa civil durante essa forte chuva de ontem, trazendo mais explicações do que de fato ocorreu, infelizmente, Joelson, com uma morte. Nós tivemos uma chuva muito forte aqui no município de Barras, acompanhadas de rajadas de vento, o que causou muitos transtornos aqui para a população de Barras. Nós tivemos aqui teto de um posto de combustível que parcialmente foi destruído. Nós tivemos a estrutura metálica de uma quadra de esportes no bairro Santinho também, que veio abaixo. Tivemos também a invasão das águas da chuva em um posto de combustível também aqui no centro da cidade, o que nos foi repassado, aproximadamente 95 milímetros de água, num período aí de uma hora, de uma hora e meia. Então, muita chuva. A nossa equipe foi acionada para ajudar algumas pessoas que estavam em barracas ali no festejo de Nossa Senhora da Conceição, que começou anteontem. Então, algumas barracas foram arrastadas pelo vento, algumas pessoas tiveram dificuldade de deslocamento. A equipe do GAVE permaneceu no local ajudando essas pessoas, bem como também em outras regiões aqui da cidade de Barras. Já hoje tivemos a solicitação para a observação de uma árvore de grande porte, que ameaça cair sobre uma residência aqui na Vila França. A nossa equipe entrou em contato com a Defesa Civil do Município e também com a Secretaria do Meio Ambiente para fazermos avaliação se há a necessidade para derrubar essa árvore. Então, graças a Deus, não tivemos nada mais grave no município, apenas danos materiais. O levantamento geral, nós estamos, inclusive, contactando a Defesa Civil para nos reunirmos. Nós temos ainda para a região de Barras emitido o sinal de alerta laranja. Então, nós podemos ter aí mais chuvas aqui para a nossa região. Esse é o apanhado aqui do município de Barras de ontem para hoje. Até o momento, tudo tranquilo no município. Graças a Deus. Jorge, fazendo uma observação, porque o Francisco Sampaio, inclusive, havia mencionado a questão de uma morte de um adolescente, mas foi durante um acidente, que eles prestam esse atendimento voluntário lá no município. Então, na verdade, não tinha a ver com esse problema da chuva e dos fortes ventos, que causaram muitos transtornos, mas foram apenas prejuízos materiais no município de Barras. Lá choveu muito mais do que se esperava, cerca do triplo do que estava previsto. As autoridades esperavam uma chuva entre 20 e 30 milímetros. Choveu cerca de 100 milímetros ontem no município de Barras. E como falou o Francisco Sampaio, há previsão, sim, de mais chuva, porque o sinal de alerta laranja e amarelo também, ele continua em praticamente todo o estado do Piauí. Então, pode haver fortes chuvas novamente, hoje, amanhã. Só deve se dissipar mais a partir da sexta-feira do dia 2. Isso não só no município de Barras, mas pode haver ocorrências também em outros municípios. A gente já trazia essa previsão também ontem aqui no Jornal do Piauí, quando a gente fez uma entrevista com o climatologista Huerton Costa. Isso foi confirmado também pela meteorologista Sônia Feitosa. Que essas chuvas fósseis com rajadas de ventos têm sido provocadas pelo que eles chamam de Zacas, que é uma zona do Atlântico Sul, zona de convergência do Atlântico Sul, que acaba provocando esse efeito mais agressivo dessas chuvas. Lembrando que a gente já está iniciando também esse período chuvoso aqui no estado do Piauí. Muito obrigado, Gorete Santos. Obrigado pelas informações aqui para nós. A Gorete, chuvas intensas. Nós temos aí o mapa que a Gorete Santos acabou de trazer. Elevaldo Barbosa já está chegando aqui com a gente no Jornal do Piauí. Elevaldo, você explicava para a gente, acompanhando a realidade das chuvas e o comportamento das chuvas no estado, que no mapa do estado do Piauí, que é o mapa do Brasil, mostrando as zonas de maior concentração de risco, na verdade, risco de chuvas no Brasil. E no mapa do estado do Piauí, que é o próximo mapa, o Elevaldo chamava a atenção para um fato. A região do Mato Piba, Elevaldo Barbosa, é a região onde a chuva normalmente cai nesse período, né? É, exatamente. Nesse período que envolve aqui o centro-sul do Piauí, sobretudo o extremo-sul do Piauí, melhor dizendo. Nem centro, o extremo-sul do Piauí, do Maranhão, e também pegando aqui um pouco do Tocantins e da Bahia, mais embaixo. Então, isso aí forma o Mato Piba, uma região em que tem uma forte presença da agricultura, sobretudo dessa agrícola empresarial e que já está em... Agro-negócio. Está quase totalmente, a área totalmente plantada. Então, é esta época do ano, o início das chuvas, o plantio da safra e eu diria até que é um tempo sem grandes dificuldades, previsível. Agora, o que chama a atenção, essa região mais do centro-norte, ficando de fora só o extremo norte lá na praia, né? Mas aí no centro-norte, que realmente é uma chuva, eu diria que antecipada, um período chuvoso antecipado, não totalmente fora de época, mas um pouco antecipado em relação ao normal. Então, no sul do estado, não compromete nada da cultura agrícola, porque está todo mundo prevendo essa chuva já. É bom que aconteça até. Mas no norte do estado, será que fica alguma coisa prejudicada? Não, não. Eu acho que recupera pastagens, as aguadas também, interessante. Agora, o risco são esses problemas que acontecem nas cidades, né? Prevenção de calamidade, de tragédia, de inundações, isso tem que ser visto com muita cautela, com muito cuidado. Mas estamos já iniciando dezembro, amanhã já é dezembro, então, fim de ano, já começa a chover em boa parte do Nordeste. É, no resto do mundo, neve, aqui chuva. Aqui chuva, é. É o nosso inverno, nosso inverno é a chuva.